Seja bem-vindo a Rádio da Costureira, o primeiro podcast do Brasil Feito para costureiras, estilistas, bordadeiras e amantes da moda sob medida Apresentação em alto astral com a youtuber Fernanda Hertel E a Rádio da Costureira está de volta com mais um programa no ar Mais um episódio onde nós falaremos diretamente com as costureiras, as modelistas E com quem faz moda neste nosso Brasilzão Aqui no nosso podcast você aprende tudo sobre esse universo da costura Universo da moda e como se trata de um assunto muito amplo, muito vasto Que inclui até mesmo vendas, marketing, negócios E é justamente sobre isso que nós vamos falar no episódio de hoje Como conquistar os nossos primeiros clientes na costura Como fechar as nossas primeiras vendas Como podemos fazer da costura um negócio próprio E para falar deste assunto com a gente Temos uma convidada que é costureira, modelista, youtuber, aluna de mulagem Da professora Frances e dona, claro, do próprio ateliê Seja muito bem-vinda à nossa rádio, Edna Oliveira Oi Fer, bom dia, bom dia para todo mundo que está aqui nos acompanhando Gente, que prazer enorme estar fazendo parte dessa rádio Agora como participante, era sempre como ouvinte Estou muito feliz em estar aqui Muito feliz em poder dividir com vocês um pouquinho da minha história Que eu sei que para as vezes as pessoas que estão começando é um pouquinho complicado Bate aquela dúvida, aquela insegurança de como fazer Que caminho percorrer aí para trilhar um caminho de sucesso na costura E eu queria dizer que dá sim muito certo É possível ganhar o dinheirinho com a costura Pagar suas contas com a costura Então hoje a gente vai bater um papo sobre isso Como conquistar os primeiros clientes E eu estou muito feliz em estar aqui E poder dividir essa história um pouquinho com vocês Nada melhor do que ouvir tudo isso de quem de fato faz De quem de fato tem essa história para contar Exato É isso aí Então, a primeira coisa que a gente precisa É conhecer um pouquinho mais a sua história, Edna Saber como foi que você começou Como é que você deu os seus primeiros passos Para aprender a costurar Como você escolheu essa profissão para você Ou foi a profissão que te escolheu E claro, também contar para a gente Como foi que você fez deste ofício O seu meio de vida, o seu negócio Conta para nós a sua história Bom, então vou me apresentar Caso tenha alguém aqui que não me conheça ainda Eu me chamo Edna Sou costureira Pelo menos aí Aprendi a costurar em 2006 Então já tenho uns 14, 15 anos Atualmente trabalho com o meu ateliê da Comoda Sob Medida E a minha história com a costura Eu diria que eu acho que ela começou antes mesmo de eu nascer Eu vim de uma família de costureiras As minhas duas avós eram costureiras Só que infelizmente eu não tenho aquela história fofinha De, ah, eu aprendi a costurar com a minha avó Infelizmente eu não tenho Eu gostaria muito de poder contar essa história aqui Mas quando eu me entendi por gente ali pelos 12 anos Que é mais ou menos quando eu consigo me lembrar Elas já não costuravam mais Nenhuma das duas Tinha a maquinazinha em casa Aquelas, né, a pedal Mas... Nunca abandona, né? Não, não Sempre ali, assim Rolava uma bainha de lençol Toalha de mesa Mas roupa, roupa mesmo Elas não faziam mais E aí eu cresci vendo ali Eu sabia que elas costuravam, né A minha mãe mostrava as roupinhas Que elas tinham feito quando a gente era pequena Elas fizeram roupas pra minha mãe Quando eu tava grávida Então eu cresci nesse ambiente E aí eu gostava muito de fazer as minhas roupas As roupinhas das minhas bonecas Isso aí, não sei Eu não consigo me lembrar muito Mas é cerca de uns 9, 10 anos E aí quando foi em 2006 Eu tinha ali uns 13 pra... 12 pra 13 anos mais ou menos Onde eu morava Que era em Colorado do Oeste Atualmente eu moro em Tangará Eu não moro mais em Colorado, né Eu nasci e cresci lá Em que estado? Oi? Rondônia Em que estado? Ah! Rondônia É do Oeste Sabia que eu conhecia esse lugar Isso Da cidade da Bárbara Mello Aham! Da Bárbara Mello Isso mesmo Eu já ouvi esse nome Aham É Rondônia Idade bem pequenininha Bem menor que aqui Aí enfim, né Eu cresci lá E aí na época Eu lembro que surgiu um curso de O nome do curso era Corte e Costura Mas hoje eu entendo que o curso era Modelagem, Corte e Costura Porque nós fizemos todo o processo Não foi só o Corte e Costura Que demais! Um curso completão Exato E aí de início, né A minha mãe que queria fazer Porque minha mãe sempre gostou De roupas feitas na costureira Enfim, sob medida pra ela Porque, né Ela já tinha um histórico aí De dentro de casa Que a minha avó fazia as roupas E aí ela foi fazer esse curso Só que quando ela chegou lá Ela se deparou com a metodologia Que ela não se adaptou muito Que era a metodologia Da modelagem plana Porque a minha avó costurava Aliás, as duas Costuravam através de outra roupa Que eu super admiro Porque eu não dou conta de fazer isso Elas pegavam a outra roupa E cortavam por ela, né E a minha mãe foi na intenção Na esperança de que O curso fosse mais ou menos Nesse ritmo aí Foi o primeiro dia Voltou abismada Não queria mais nem saber Deus me lembro, Madela Nossa E aí ela fez o primeiro Esboço ali da blusa, né E aí a gente começou O curso era iniciado Pelas bases de blusa Enfim, não era pela saia Como a gente vê na maioria das vezes E ela voltou Com aquele monte de traçado lá Desesperada Não, eu não quero mais nem saber Não é pra mim Me deu com matemática E eu na época, né Louquíssima pra fazer Aí o meu pai Inclusive sugeriu, né Que eu fizesse Só que ele tinha um grande problema, né Eu tinha 13 anos Eu era uma criança E como que a pessoa Entra no curso Aí tem toda uma questão De responsabilidade Mas enfim No final deu tudo certo Meu pai assinou a papelada toda, né Porque Apesar de ser um ofício Não tão perigoso Mas tem sim um certo perigo Se vai manusear a máquina Mexer com tesoura Enfim E aí ele assinou a papelada toda E eu comecei a fazer esse curso Que até então Era pra minha mãe fazer O curso Um certificado Vem um certificado Às horas 144 horas Se não me engano Mas eu sei que no total Assim, se fosse somar mesmo Deu muito mais tempo Eu lembro que em meses Durou cerca de De seis a oito meses Mais ou menos De curso Porque a Marlene Até um grande beijo pra ela Se acaso ela estiver assistindo essa live Ela ia muito além do que estava ali no planejado Ela sempre dava uma dica a mais Seja de acabamento Seja de costura mesmo E aí isso fez com que o curso se delongasse muito mais O que foi muito bom Porque a gente foi aprendendo ali Muito além do que estava na grade do curso Enfim, isso era em 2006 Mais ou menos Aí entramos em 2007 Porque o curso passou de um ano pro outro E aí eu terminei o curso Na verdade, assim O curso era duas vezes por semana Eu não me lembro se era na segunda e na sexta Enfim, era duas vezes por semana E eu lembro que eu ficava ali contando nos dedos Eu não tinha máquina nenhuma em casa Eu costurava na mão Eu ficava contando nos dedos Pra chegar a outra semana E na época eu estudava Eu não queria nem saber de fazer a tarefa da escola Eu queria saber de ficar costurando E ela sempre passava muita tarefa Pra gente fazer em casa Tipo, a gente fazia uma modelagem No dia E aí ela pegava e passava Ai, você faz mais uma dessa peça em casa E aí quando entrava na parte da costura Ela também passava Porque a gente aprendeu modelagem Por exemplo, pegava uma blusa Modelava Prendia acabamento Se era revel Enfim Fazia toda a modelagem E aprendia como que fazia ali os tamanhos Enfim E levávamos pra casa Na outra aula A gente vinha com a parte do corte e da costura Porque ela ensinava todo o processo de montagem Direito com direito Enfim, todos esses detalhezinhos Foi bem detalhado Um curso sensacional Que bom Eu lembro Que eu levava pra casa Essas tarefas E aí, tipo, se ela passasse uma tarefa Eu fazia três, quatro E levava melhor Pra ela ver Eu sempre fazia além, sabe? Eu nunca ficava Só ali naquela mão E costurava a mão Inclusive Depois que as meninas quiserem ver Eu posso até mostrar lá no Instagram Eu tenho as roupinhas até hoje Todas Que legal Que demais A gente costurava no TNT Por uma questão financeira mesmo De não precisar ficar investindo em tecidos Enfim Aí fazíamos todos os protótipozinhos no TNT E fazia todas as anotações O que eu acho até bem legal Porque assim Sempre que eu tinha alguma dúvida Inclusive quando eu comecei o ateliê Eu voltava ali E via como era feito o acabamento Enfim, tava tudo anotadinho Enfim Mas aí foi, né? Eu fiz esse curso Aí essa é a parte de aprendizado Como é que chegou a parte de tu montar o teu ateliê? De botar a placa na porta E começar a receber cliente? Então, Fernanda Demorou um pouco Porque eu fiz o curso em 2006 Terminei em 2007, mais ou menos E aí nesse período Aconteceram várias coisas Eu, né? Cresci Me casei Fui trabalhar em outras áreas Trabalhei em loja na época Eu não montei o meu ateliê Só que daí eu fiquei costurando assim Fazendo costurinhas pra casa Inclusive a primeira camisa que eu fiz pro meu pai Ele tinha que andar igual um robozinho Assim, porque não tinha Não tinha o movimento da costa Porque a costa ficou pequena O primeiro short, meu Deus Na metade do bumbum Mas enfim Eu segui ali costurando Fazendo coisinhas pra casa mesmo Eu não saí do curso Já fui montar o ateliê Até porque na época eu tinha Eu era o quê? Tava com 14 anos, mais ou menos E aí, enfim, né? Terminei o curso Me casei Mudei de estado Inclusive Passaram mais ou menos uns 5 anos E aí eu com uma maquininha preta Até aqui atrás Que meu pai tinha me dado Aquela cinzerzinha pretinha Aquela que todo mundo quer Ai, sim Nossa O meu xodão Não vou me desapegar dessa máquina Nunca na vida E aí Eu só tinha ela Só que eu fazia muitas coisas com ela Era do curso Sim Enfim Aí passaram-se mais ou menos uns 6 anos Quando foi em 2000 E final de 2012 Na época eu tava morando em Rio Branco No Acre Decidimos voltar Voltar pra Rondônia E voltar pra Colorado No caso, né? Cidade quando a gente morava antes Que eu nasci e cresci lá E aí eu decidi Que eu queria fazer faculdade Eu tinha terminado o ensino médio E tava naquele momento, né? O que eu vou fazer da vida? Eu decidi que eu queria fazer faculdade E aí lá em Colorado tem o Instituto Federal E tinha também na época Acho que a FAEC Era uma outra faculdade Mas aí era particular E eu decidi que eu ia fazer biologia Até porque era, né? Era gratuita Era federal Enfim Então tava mais acessível pra mim Do que fazer um curso Numa faculdade particular Só que aí eu me deparei Com um grande impasse Porque na época eu trabalhava Em uma loja De roupas E eu era caixa Trabalhava no caixa Então caixa é o primeiro a entrar E o último a sair, né? E eu sempre saía Ali Faltando minutinhos Pra sete da noite E a minha aula no Instituto Começaria às sete da noite E aí eu falei Agora, né? Eu vou ter que ou pedir demissão E procurar um outro emprego Ou dar um jeito De arrumar um serviço Que me possibilite Essa flexibilidade de horário E aí foi então Que eu decidi pedir demissão da loja Trabalhei lá acho que oito meses Pra ir pra casa Só que assim Contando parece muito simples Mas eu fiquei meses planejando Aquela insegurança Se ia sair Se não ia Porque Os boletos continuavam chegando E aí você precisava pagar Do mesmo jeito E além de tudo Tinha toda a insegurança De eu não Nunca ter costurado pra fora Nunca ter trabalhado com isso Então Foi assim Um processo bem angustiante Mas O resultado é que Eu pedi demissão E fui pra casa E aí com o acerto Da Da loja Enfim, né? Que a minha patrofa Foi muito bacana Inclusive Eu comprei Uma overlock chinesinha E aí então Eu até Indústria E aí A overlock chinesinha E aí eu já achei Que eu ia costurar o mundo E realmente dá pra costurar Fazer mundos e fundos Com as duas Sair felicíssima da vida Tá A minha primeira encomenda Nessa época Foi de uma colega Que trabalhava comigo Na loja Sim E aí Ela me encomendou Uma blusinha E era um tecido fino Não me lembro Se era cetim seda Sei que era um tecido Muito fino Gente Não Que alegria Vem pra começar Toma esse desafio aqui Gente Eu fiz a modelagem Daquela blusa Acho que Não sei Não me lembro muito bem Mas no mínimo As três vezes E a minha sorte Grande É que a menina Tinha mais ou menos O mesmo corpo Que eu tinha Então eu não tinha Manequim na época Não tinha nada Então eu cortava No TNT Testava E o meu grande medo Era a cava Porque a cava Se você cortou Ela baixa A desviola Não tem mais conserto Sim E aí eu fiquei Nossa Aquela semana Eu fiquei inquieta Mas peguei a blusinha Pra fazer Claro Fiz a blusinha Ela amou E aí a partir daí Foi o boom Ela foi falando Uma pra outra Só que como eu tinha Só as duas máquinas Eu não tinha Por exemplo Uma habilidade Que fizesse casinha Eu meio que limitava O que eu pegava Por exemplo Uma blu Uma camisa Que precisasse de casinha Eu não pegava Porque eu não tinha Máquina pra fazer A casinha no botão E fazer isso à mão E reabilizar O processo Ficar muito demorado E aí Eu ficava meio que limitando E fui partindo mais Pro lado do concerto Inclusive eu acho Que foi o que foi me dando Mais segurança E mais conhecimento Em termos de De acabamento mesmo Porque eu acho assim Fernanda Por mais que o curso Seja maravilhoso O curso topíssimo Você nunca vai conseguir Aprender tudo Sobre alguma coisa Dentro desse curso Não só na cultura É muito detalhezinho Muito Exato E aí como eu fui pegando Os concertos Os ajustes Eu dei Não sei se foi sorte Ou se o público Que eu conseguia atingir Na época Eram pessoas que levavam roupas Na maioria das vezes Novas Pra fazer uma bainha E aí eu ficava de olho Nos acabamentos E como que era embutido Eu era apaixonada Quando eu pegava uma roupa Forrada Pra arrumar Que daí eu ia ali Esmiostar Como que eu fotografava Tinha acabamento Que Quando era assim Uma coisa que eu via Que eu não ia entender Só na foto Eu reproduzia No pedacinho de TNT E guardava Porque o dia que eu precisar Fazer uma peça Como essa Eu já sei Como que vai fazer A montagem O encaixe Embutido bonitinho Essas são as costureiras Que mais Tem repertório De acabamento As que observam A roupa E fazem questão De guardar aquilo De alguma forma Seja uma foto Do Pinterest Um pedacinho Que você fez Uma amostra Quase que como Que um Um catálogo Digamos assim De acabamentos E não tem livro Que ensine tudo O que as roupas Podem nos ensinar Só que aí É da costureira Cabe a costureira Se interessar Por aquilo Ter um olhar Apurado E guardar É isso que as pessoas Não entendem Uma costureira Que sabe um monte De acabamento Não é uma costureira Que tem uma memória Infinita Ela guardou Gente Pelo amor de Deus Ela guardou Anotando no papel Ela guardou Fazendo um desenho Que explicasse Para ela Depois Como que aquilo Era feito Ela guardou Com uma foto Ela guardou Ela guardou De alguma forma Aí na hora Em que aparece Uma necessidade Uma roupa Que precisa Daquele encaixe E ela Aí sim Ela lembra Que ela tem Aquilo guardado É assim que se faz Então Diga Edna Não pode É que eu ia dizer Essa questão De documentar Até para as meninas Que estão iniciando Eu acho muito importante Porque a gente Não lembra de tudo Gente Não adianta Não adianta Pode passar anos e anos Na profissão Praticando Que você nunca vai conseguir Guardar e lembrar de tudo Sempre que precisar Não adianta É isso aí E esse gancho Que você falou Dos acabamentos E falou também Dos conceitos Já me lembra Do nosso primeiro tópico Acho que a gente já pode começar A entrar na nossa pauta E eu vou colocar aqui na tela O primeiro tópico é Como definir Com o que eu vou trabalhar Concertos Que foi por onde você começou ali Sob medida Que é onde você está hoje Ou costura criativa Como é que a gente faz essa escolha? Então, Fernanda Eu acho assim Que todo mundo Quando compra a primeira máquina Vai se aventurar em alguma área Seja na costura criativa Seja no concerto Ou seja no sob medida Então, eu diria Para você partir do pressuposto Daquilo que você se identificou mais Porque não adianta Eu escolher No meu caso, por exemplo Eu não tenho afinidade Com costura criativa Então, não faria sentido Para mim abrir um ateliê E dizer Olha, eu faço necessário Eu faço, sabe Esse tipo de trabalho Eu também não tenho muito, não Então, eu não tenho Então, não faria sentido Para mim Então, o que eu digo É, siga o que você gosta Sua intuição mesmo E você vai saber disso Quando você começar A manusear ali a máquina Até porque eu espero Que quando você decidir Abrir o seu ateliê Você já tenha, né Praticado bastante Para não sair fazendo feio Quando chegar aos primeiros clientes Então, quando Nessa prática aí Você vai se descobrir E vai saber Qual área você se identifica mais Então, é por aí É testando É vendo que você tem mais afinidade O que você Aquilo que Ó, uma dica bem legal Para você identificar É aquilo que você passa Mais tempo olhando E pesquisando Se é costura Sofintilizada Uma dica Exato Porque a gente faz isso Tão no automático, Fernanda Que quando você se dá a conta Eu passo dias Às vezes Final de semana Pesquisando modelos De acabamento Eu tenho uma parte enorme É onde está a sua paixão Né? Observe onde você Gasta tempo Se você está de boa Está de folga O que você olha? Exatamente Então seria mais ou menos Mas você acha jogo Escolher um só Ou botar uma plaquinha Faço de tudo Porque às vezes a pessoa acredita Que se ela faz de tudo Ela vai ter mais serviço Mas tem quem diga Que isso é mito É melhor você focar Num nicho só Qual a sua opinião? É mito Eu acho que é um mito E até um grande erro Principalmente para quem está começando Porque primeiro Quando a gente está começando A gente não tem todas as máquinas Então certamente Eu não vou conseguir fazer Todas as roupas Que, né? Todo Porque quando você coloca todas Você está englobando tudo Então eu acho legal limitar Olha, eu trabalho Porque no meu caso Por exemplo Quando eu comecei Era com certeza sob medida Mas nesse sob medida Eu não fazia todas as peças Porque, por exemplo Eu não tinha máquina De fazer casinha Então quando a pessoa Entrava em contato comigo Olha, você faz tal peça Eu falo Olha, eu não faço Porque eu conheço Toda pessoa na época Que nem tinha as meninas Que costuravam Mas eu conheço fulano Que faz E passava o contato Não é feio a gente dizer Que não faz uma peça Ou que não É muito melhor você dizer Que não faz E não trabalha Em um momento Do que você pegar E não conseguir entregar Do que você pegar O serviço E não conseguir entregar Um bom resultado Entende? Então é muito mais Viável E aconselhável Até eu diria Para você pegar Aquilo que você Consiga fazer E tem equipamento Para realizar aquele trabalho Mas aí também A gente não pode Se apegar nisso Eu não consigo fazer E ficar na eterna insegurança E não pegar nada Tem que ir te aventurando Mas dentro dos limites E ali dos equipamentos Dos recursos Mesmo que você tem disponível Então Digamos Você vai escolher Conserto E quer ficar Ação no conserto Ótimo Não vai Se você é boa Naquilo que você faz Independente da área Que você escolher Ou do nicho Só o conserto Ou só a sua medida Não vai faltar sem isso Isso é uma E tem gente Que ganha muito dinheiro Com serviço Ou com conserto Perdão Sim Porque a pessoa fala assim Ó Quer ver uma frase Que eu acho ótima Para quem trabalha Com conserto É assim ó Eu não sento Na minha máquina Por menos de 20 reais Pronto É dali para frente Ah mas é para fazer Um negocinho aqui É um negocinho É mínimo O mínimo é 20 reais Isso claro Vai variar De uma cidade para outra Tem quem posso dizer Eu não sento na máquina Por menos de 30 reais Eu não sento na máquina Por menos de 40 reais Por que eu estou falando isso? Por que eu usei também O número 20? Porque quando eu entro lá No grupo do Facebook Por exemplo No grupo das costureiras O que elas mais falam é Bainha de 5 reais Bainha de 3 reais Muito Meu Deus Muito não é? Foi por isso que eu botei 20 Mas se você acha Que o seu trabalho Merece 40 30 35 50 Você faz o que você quiser Eu estou falando 20 aqui Porque eu estou ligada Numa maioria De pessoas Eu estou olhando Para um mercado De muitas costureiras Que jogam Um número Baixíssimo 3 5 reais Aí eu já subi para 20 O que para muitas costureiras É grande coisa Se ela fala assim Mas Fernanda Se eu falar para o meu cliente Que a bainha é 20 reais Ele não vai querer fazer Deixa ele embora Deixa ele embora Não faça por 3 não Vai chegar um cliente Para você Que vai fazer por 20 Porque vai valorizar Que a sua bainha é bem feita E é isso Aí você conquista outro E ele vai começando a falar Não Quando eu faço lá Com aquela costureira Eles falam assim Ela é careira Mas ela é boa Essa que você tem que ser Faz bem feito Faz bem feito É claro Quem é que quer botar Uma roupa na mão De uma costureira E depois perder a peça Porque estragou Porque manchou Ou então Outra coisa Todas nós estamos No ramo do serviço Tá Ah, mas eu faço costura O meu ramo é moda Não, seu ramo é serviço também Desde o atendimento Receber o cliente Com um cafezinho Receber o cliente Com hora marcada Para ele sentir Que você é profissional mesmo E aí depois que você Se despede do seu cliente Você depois trata ele Com um serviço organizado As redes sociais estão aí Para a gente conversar Com os nossos clientes Bem bonitinho Pelo WhatsApp Então assim É serviço também E aí é por isso Que você vai cobrar Os 20 reais Que seja 30, 40 Não incluem só a linha E o tempo de máquina Entende? Inclui todo esse atendimento Exato Por isso você cobra mais Porque você é uma costureira Maravilhosa Que recebe bem os seus clientes Eles chegam no seu ateliê E ficam até relaxados Ficam calminhos É essa pessoa aqui Que você tem que ser Isso, é isso aí Verdade E essa questão do valor Do serviço É muito legal A gente falar isso aqui Porque eu acho que A grande maioria Que nos acompanha aqui São costureiras Existem dois tipos de cliente Aquele que eu quero ter E aquele que eu devo Deixar embora Não é eu pegando Uma quantidade de cliente Que vai me fazer ter um Outro dia Eu comentando no Instagram Alguém me perguntou Se dava pra ter Um bom salário Costurando E aí eu fui e respondi Eu falei Depende do quanto A pessoa considera Um bom salário Obviamente Tem gente que tá Super contente com 3 mil E tem gente que tá Infeliz com 10 mil Mas enfim Eu entendi a pergunta dela Que ela queria saber Se era possível Viver Pagar as contas Com costura E aí uma veio No direct E me perguntou Mas é possível Tirar 3 mil Com costuras Eu falei Depende do valor Que você cobra Pelo seu serviço Porque de nada A gente Eu falei A dois reais Eu nunca vou conseguir Tirar um bom salário Então assim Tem aquele cliente Que eu quero manter Que é aquele cliente Que tá disposto A pagar pelo meu serviço Tá disposto A pagar Pela uma roupa bem feita Por um conserto bem feito E tem aquele cliente Que só tá procurando O mais barato Esse que tá procurando O mais barato Você não tem que cativar Pro seu ateliê Porque você tá ali Pra fazer um serviço Bem feito E não pra fazer O mais barato Então isso Eu acho que falta Um pouquinho também Às vezes De segurança Da própria pessoa Que tá ali Costurando Porque às vezes Não, eu vou deixar De pegar esse serviço Mas será que vai aparecer Outro? Gente, aparece Aparece Eu digo isso Por experiência própria No começo A gente fica Naquela insegurança De que se eu valorizar O meu serviço E eu sabia Que era bem feito Assim, modéstia parte Eu sempre estudei muito Então a gente começa A ter segurança Pra explicar pro cliente Não, olha É tanto Essa pessoa Ai, nossa Mas tudo isso É só isso aqui Fala, olha É uma costurinha Mas pra eu chegar Nessa costurinha Dessa peça Eu vou precisar Abrir o fogo Eu vou precisar Comprar uma linha Que eu não tenho da cor Então não é só A costurinha em si Tem todo um processo Antes, né Então você saber também Do que você vai ter que fazer Pra fazer aquela costurinha É muito importante Porque quando o seu cliente Te questionar Você explica pra ele Que não é só Aquela costurinha Ali que ele tá vendo Né Então Isso é bem importante E aí quando ele voltar Ele já vai saber Que vai te pagar Caro, né Que ele vai achar caro Mas ele vai saber Que ele tá pagando Por um bom serviço E detalhe Esses clientes que vêm E estão dispostos A pagar por um bom serviço Eles trazem outros clientes Que também estão dispostos A pagar pelo bom serviço Sim Não trazem cliente Mucirano não Exato A mesma regrinha Vale pros mucirano Pros que não estão dispostos A pagar Então Quando você manda um embora Você manda 18 embora Exato Exato Entendi Uma coisa que me chamou a atenção Quando você falou É que as costureiras falam Exatamente essa frase Dá pra ganhar dinheiro com costura? Sim E aí eu acho que tem que mudar Um detalhezinho nessa frase Porque aí já altera a mentalidade Da costureira A frase A pergunta certa seria Dá para ganhar dinheiro Vendendo costura? Porque gente É com venda Que você ganha dinheiro Não é com costura Costura é só o meio Costura é a arte Costura é o ofício Costura é a aptidão É aquilo que você sabe fazer Mas você ganha dinheiro com venda Então assim Ah, mas eu quero ganhar 3 mil Quero ganhar 5 mil Quero ganhar 10 mil Você tem que ser boa vendedora Costureira É o produto Que o cliente leva pra casa Ele leva pra casa A costura pronta O que você faz Você vende Aí a pessoa fala assim Ah, mas eu vou ganhar dinheiro com costura Mal vendida não vai não Não Bem vendida vai sim Então o segredo está em saber vender Não em saber costurar É porque a pessoa fala assim Mas a minha costura já é tão boa Não é possível Ela não se vende sozinha? Não Não se vende sozinha Não Definitivamente não É isso que elas não entendem É só esse detalhezinho Ao invés de você jogar no Google assim Curso de costura Já fez isso? Já aprendeu a costurar? Agora fala assim Curso de venda Como vender? É isso que eu preciso A outra parte Não seja só ali na costura É muito importante também Sim É isso aí Agora então Antes da gente partir Nós estamos com a nossa pauta Que temos que adiantar Que esse tempo Falando, falando, falando Estamos só Falando Meu Deus do céu Esse negócio não está certo Vamos adiantar essa pauta aí Mas agora eu vou colocar rapidinho O alerta tendência de hoje Com a Ana Oi gente Ana Paula Mousselin Jornalista de moda Da Maximus Teciso Por aqui Para te deixar por dentro Das tendências e novidades Do mundo da moda Para a lista de looks Da temporada Outono e Inverno O que não pode faltar É o xadrez Ele é uma estampa versátil Que combina com qualquer peça E se adapta A todos os estilos Quem quer um look mais elegante Pode apostar no xadrez Mais clássico e sóbrio Quem quer uma produção mais descolada O xadrez colorido É perfeito Vale lembrar que Independente do padrão De xadrez escolhido Você pode mudar o ar do look Apenas fazendo combinações diferentes Brincar com cores e texturas Também é super bem-vindo Para deixar o look estiloso No site da Maximus Tecidos Você encontra várias opções De tecidos de estampa xadrez Fica a dica Beijo Aê Eu já vou colocar o tópico 2 na tela Edna Simbora Como montar o meu portfólio Eu começo costurando para quem? Então Aí é um grande impasse Porque tendo em vista Que eu estou começando Meu ateliê agora Obviamente eu não tenho cliente Eu não tenho Para quem fazer essa roupa De início Então a minha dica é Costure para você Costure para seus parentes Para amigos Que seja Enfim Para quem quer que seja E sempre caprichando muito E aí Nesse processo Que você vai fazendo roupas para você Procure fazer modelos Assim bem diferentes Sabe aqueles modelos Que você vê que está usando agora Então faça Por exemplo No momento agora É vestido de manga bufante Babados Enfim Então aposte nesses modelos Porque é o modelo Que o pessoal está procurando A galera está procurando Às vezes tem uma pessoa Que tem um corpo muito específico E não consegue encontrar na loja Então ela vai fazer o que? Vai procurar um costureiro E você Como costureiro antenado Que já está ali Então você já fez uma peça Daquela para você Ou para sua mãe Para sua irmã Enfim E aí você fez o que? Tirou fotos Então você vai Criando esse portfólio E aí né gente Vai Eu já vou até invadir outro Não vou invadir ainda Que é a questão da divulgação Mas nesse processo aí De costurar Fotografa os detalhes Fotografa ali o processo Se é uma roupa embutida Fotografa ali aquele detalhezinho Às vezes a cliente olha Eu já recebi clientes aqui Fala Olha eu vim Porque eu vi a sua foto Lá no Instagram E eu gostei do detalhe Assim que você faz E gente Quem me acompanha lá no Instagram Sabe que não é nem um Instagram Assim de fotos de estúdio Nem nada Eu tiro foto em cima da mesa Só que eu dou ênfase Para os detalhes Sabe o que eu quero mostrar Porque eu quero mostrar O que eu faço de diferente Eu capricho nos acabamentos É um detalhezinho Às vezes ali De uma cor de linha Sabe Essas coisinhas assim Que é interessante Você fotografar E você divulgar isso Seja através de Não sei Hoje em dia não usa mais panfleto Mais rede social mesmo Mas criando esses registros Sabe Porque até então Você não tem Como mostrar o seu trabalho Então você faz Essas roupas para você Para a sua família E fotografe Registre esses momentos Para depois você Começar essa divulgação Então no início É para a família mesmo Assim É a única forma E já cobra, tá? Já cobra Ah, com certeza Isso vai virar mania Você já cobra, tá? É Fala Eu trabalho de graça É Isso Isso É E quando você fala Portfólio No caso É ter Quase como que um catálogo Para poder mostrar Quando os clientes chegarem Para você abordar Olha, eu sei fazer isso Eu sei fazer isso E isso também Né? Eu já costurei esse tipo de peça Porque assim, olha Eu não sei De repente já aconteceu Com alguém aqui Que está nos assistindo Já aconteceu muito comigo Aqui em Tangará Aconteceu mais do que em Colorado Inclusive Porque lá todo mundo me conhecia Né? Eu cresci lá É Da pessoa chegar Olhar para a minha cara Não me ver uma senhorinha Com o óculos aqui no nariz E olhar e ficar Tipo Será que Sabe costurar mesmo? Será que sabe fazer? Exato E aí Quando você tem Ali Fotografado as peças Que você já fez A pessoa vai olhar E vai ter uma confiança maior Não que você precise Ficar provando o seu valor Ou o que você sabe Para ninguém Mas num primeiro momento Para quem nunca te viu Nunca conhece O seu trabalho Nunca foi até a sua ateliê Precisa assim Eu acho muito importante A pessoa ver O que você fez Ou você ter No seu ateliê também As peças que você já costurou Costura Não tem manequim Deixa ali num cabide Para a pessoa ver Quando a pessoa chegar E ver que você sabe Fazer aquele tipo de peça E pega umas peças Bem elaboradas Sabe? Um vestido bem bonito Enfim Se é conserto Deixa uns consertos Bem difícil De ser os mais complicados Assim de ser feito E se a pessoa começar Né? Mas você trabalha Você é tão nova Eu nunca vi Costurei E já ouvi muito isso Muito Eu faço esse tipo de trabalho Olha, isso aqui foi eu que fiz E tal Então seria portfólio Tanto na questão De digital Fotografar Mas também ter peças No seu ateliê Porque isso é muito importante Na verdade Quando tem peças no ateliê Dá um ar mais assim Aconchegante até Quando tem peças prontas Então a gente já vai chegar E ele já vai sentir Mais seguro ali Para deixar a peça dele Na sua mão Sim, outras pessoas Já deixaram E a roupa está aqui Arrumadinha Se outros clientes Confiaram Eu vou poder confiar também É isso mesmo Que o cliente pensa Exato Então eu vou colocar aqui agora O nosso próximo tópico Que já é o gancho Do portfólio Como que eu devo Divulgar o meu trabalho Redes sociais Cartão de visita Placa na frente De casa Tudo isso Junto misturado O que a gente faz Então Depende Hoje Está muito em alta As redes sociais Eu digo até Que quem não está Postando seus trabalhos Na rede social Está um passinho atrás De quem já está mostrando Mas depende muito Do estilo da pessoa Eu gosto Atualmente Eu gosto muito Das redes sociais Mas por exemplo Quando eu comecei Não tinha muito isso Lá em 2013 Era no máximo O Facebook Olhe lá E era mais Para bater papo Enfim Fofocar Não era nem Para uma questão De trabalho Mas atualmente Eu acho muito importante A pessoa começar A divulgar Principalmente Nas redes sociais Porque olha Até um fato Que aconteceu comigo Quando eu me mudei Aqui para Tangará Eu tive que começar Do zero de novo Eu não tinha cliente Ninguém conhecia Meu trabalho Enfim E aí o que eu fiz Inclusive por influência Do meu esposo Eu não era aquela pessoa De ficar fotografando Muito Inclusive até por isso Que eu disse Que é muito importante Fazer isso Porque eu não fazia E eu vi diferença Quando eu comecei a fazer Sim Eu comecei a fotografar E aí eu postava No Instagram Que é o que eu tenho Até hoje Enfim Quando eu vim para cá Eu não tinha Quase nada Aqui no ateliê Porque afinal de contas O que eu tinha Era de clientes E que tinham ficado Em Rondônia E tinham algumas peças minhas Mas enfim Ninguém me conhecia Aqui Ninguém nem sabia Do meu endereço Nem sabia que existia Então é muito importante Você divulgar nas redes sociais E uma coisa Que me ajudou muito Foi lojas de tecido Levar um cartãozinho E falar Olha eu trabalho Eu faço concerto Eu faço roupa sob medida E aí já deixa o seu Arrobinha lá O seu portfólio O seu Instagram Porque a pessoa quer entrar ali Não vou ver o trabalho Dessa menina Vou ver o trabalho Dessa costureira Se ela costura bem E ela vai chegar lá Na sua rede social E vai se deparar Com fotos lindas Maravilhosas Com os acabamentos Que você faz Com os conselhos Que você faz E aí você já começa A despertar uma atenção No seu cliente E aí Você pode divulgar Tanto em lojas Quanto também Na própria rede social Mas eu acho assim Quando a gente está Numa cidade nova Dificilmente você vai Conseguir atingir O público ali Daquela cidade no momento A maioria das pessoas Você tinha acompanhado A outra cidade Então é muito importante O boca a boca também Então aquele primeiro cliente Que vem Você já capricha Já fala pra ele Olha eu faço Normalmente quando eles chegam Ele já pergunta Traz um concerto Ah você faz costura Você faz roupa também Não faço Olha eu faço Isso aqui Isso aqui Então isso também É uma forma muito ótima De divulgar E também um presentinho Pro cliente Que indica outro Sei lá Alguma bobagemzinha Uma besteirinha Alguma coisa que você consiga Agradar aquele cliente Fala Olha se você me trouxer Um cliente bom Igual você Assim ó Lindo maravilhoso Me traz Que eu vou te Sei lá Dar um presentinho Alguma coisa Sei lá Não sei Aí depende da sua estratégia É Mas faz isso com o cliente Porque cliente bom Conhece gente boa Ele não vai indicar pra você Aquela amiga muquirana Que não paga Não vai indicar Aquela Aquela amiga caloteira Muito menos a enfejosa Que vai copiar roupa Igual a dela O que ele vai fazer Vai escolher aquela amiga Que melhor paga A mais arrumadinha A mais simpática E educada E aí com isso Você acaba ganhando Dois clientes bons De uma vez só Então é muito legal Mas tem que ter essa cabeça De que entrou um cliente Tem que ter dois Deu com pouco de três E o que você puder recolher Também de prova De que o seu trabalho é bom E aí posta nas redes sociais É isso aí A rede social é o novo folheto É o folheto da modernidade Se você não tá lá A sua costura não existe É triste não? Aí a costureira que tá A gente fala Mas eu não tenho intimidade Com rede social Aí eu falo pra ela Mas você não tem Facebook? Ela fala Tenho E você vive lá Não é? E lá tem um monte de botãozinho Facebook tem um monte de coisa E as senhorinhas Costuretes mais senhorinhas Estão todas lá Então se você tá no Facebook Você consegue estar Nas redes sociais Bota o seu trabalho lá Você vai ver que vai chegar Cliente pra te valorizar Exatamente Inclusive depois que eu vim Pra cá Pra Tangará Na época eu trabalhava na loja Chegava muita gente E falava Ai a fulana te indicou Mas atualmente Depois que eu fui mais Pro Instagram Comecei a postar mais Enfim Tresceu bastante Tem muita gente Aqui de Tangará mesmo Que me acompanha Eu recebo muitas meninas Eu sempre pergunto De onde veio Como que me conheceu Pesquisa Eu pesquisei no Google E o seu nome Foi o primeiro que apareceu Ai eu cliquei lá E me atendi no Instagram Ai eu fui lá ver O seu serviço e gostei Acho que semana passada Eu atendi uma cliente Assim Que ela tinha Umas roupas Pra ajustar Enfim E aí eu perguntei Eu falei Ai que legal Você me conheceu Através de onde Alguém te indicou Ai ela Não Eu pesquisei no Google Acredito Eu acredito Eu coloquei meu Instagram Eu coloquei meu endereço Lá Porque tem meu nome Acredito Eu tava lá Eu fiz de propósito Sim Ai Mas é interessante Porque assim Por mais que a rede social Tá tão presente Na nossa vida A gente ainda fica meio assim Será Mas gente Funciona Funciona e funciona muito E aí o mais legal Foi que ela ainda Completou a frase Eu pesquisei Achei Vi que você Eu tinha o Instagram Fui lá olhar Gostei do seu serviço E entrei em contato Porque daí tem o telefone Obviamente Então simples assim Ela não precisou De uma indicação De uma amiga Por exemplo O que que fez ela confiar As fotos que tava lá No Instagram Então faz sentido Gente Postem fotos Tirem fotos Caprichem nas fotos Quando eu digo caprichem Eu não tô dizendo É contratar um fotógrafo Um estúdio profissional Não Mas caprichem no ângulo Que você pega A peça Dá a luz Deixa a luz Bonita Luz é 90% Sim Isso Exatamente Esses dias Alguém me perguntou Nos stories É questão de foto Aí eu falei Você não precisa De uma super câmera Um celular simples Você tira uma boa foto A grande questão É a iluminação Às vezes você tá Com a roupa linda Maravilhosa Aí você coloca ela No manequim Aí o ambiente todo escuro Você pode ter a câmera Mais top Que você certamente Não vai conseguir Fazer uma foto bonita Então tem muito Essa questão da iluminação Se tiver que investir Em celular Câmera Equipamento fotográfico Ou luz Você não tem dinheiro Pra investir nos dois É um e outro Compra luz Vai na luz Ah, mas eu tenho Uma boa janela Aqui em casa Então tire todas As suas fotos de dia Pronto Ou mesmo construir Fernanda Comprar uma lâmpada Coloca um papel Aluminado Pede Bota o marido Pra trabalhar Você precisa ver Que você tá tirando A foto iluminado Com a caixa Com papel alumínio Por dentro É balde Já vi balde Também Já fiz Já fiz Inclusive Balde com papel alumínio Por dentro No fundo Uma lâmpada Um bocal Tu mesmo faz Pronto Aí o que você faz Faz um baldezinho Com a luz fria Aquele branquinho A luz A lâmpada mais branca E a outra faz Com aquela luz amarelinha Pronto Você vai ter um equilíbrio Ali bonitinho Coloca uma florzinha artificial Perto da foto Que você vai tirar Pra ficar um negócio bonitinho Olha lá que lindo Ateliê da Edna Lá atrás Tem a plaquinha Tudo enfeitadinha Aquilo ali Que ela usa Pra tirar foto Não é? É assim É um detalhezinho Capricho Gente A gente gosta de Quando a gente é cliente A gente gosta de entregar A nossa roupa Confiar as nossas peças É uma pessoa caprichosa Entendeu? Que ela vai cuidar bem Daquilo que a gente Valoriza Que é a nossa roupa Às vezes é uma roupa do coração Tem gente que não gosta De deixar na mão De qualquer um Certo? Agora então Vamos Antes da gente ir Pro próximo tópico Eu vou colocar Um áudio Do meu ouvinte Que acompanha A nossa rádio da costureira E mandou um recadinho Pra nós Vamos lá Boa tarde Aqui é a Rosilda De Luiz Eduardo Magalhães Oeste da Bahia Eu tenho assistido muito A rádio das costureiras Na verdade A rádio da costureira Eu tenho amado Eu não tive tempo De assistir As aulas do meu curso Mas a partir de amanhã Eu começo Viu? É isso aí O nosso ouvinte Mandou um recadinho Pra nós Acompanhando a rádio Da costureira É isso aí Então agora Vamos ao tópico 4 Que também é um gancho Bem legal Do assunto Que a gente Já estava falando Como transmitir Uma imagem Mais profissional Como deve ser O ambiente Do meu ateliê Por exemplo O meu atendimento Como que eu devo estar Arrumada bonitinha Então É bem assim É uma parte Que eu acho que Pega muito as costureiras Porque Como a maioria Das pessoas Quando começa Eu inclusive Atualmente ainda trabalho O meu ateliê em casa A gente acha que Pelo ateliê ser em casa Você vai se sentir Em casa Definitivamente Vai ficar ali Toda descabelada Shortinho curto Enfim Mas não é bem por aí Quando você separa O seu ateliê Mesmo que seja em casa É o seu ambiente De trabalho Então quando você Quer passar um ar De mais profissional Que você está ali Para exercer Aquela profissão Para executar Aquele serviço Que o seu cliente precisa Você tem que estar Apresentável E quando eu digo Apresentável Não é só 15 às 8 da manhã Não É estar limpinha É estar Com o cabelo arrumado Porque normalmente A gente que trabalha Mexendo com tecido Eu acho até um pouco Eu pelo menos Quando eu uso maquiagem Eu costumo fazer Algumas daneiras Sabe? Porque eu tenho mania De levantar o tecido Encosta na cara Enfim E aí Eu não gosto muito De usar maquiagem Mas quem gosta Quem tem facilidade Enfim Super vale também Mas tem um ambiente limpo Um ambiente organizado Aqui eu já ouvi muito Quando as pessoas chegam Nossa É legal o ateliê dela Organizada E gente Aqui é super simples Quem veio aqui Quem é minha cliente Sabe que aqui Inclusive A maioria das paredes São de madeira Enfim Só está pintada de branquinha E tudo mais Mas o que eu cuido muito Raramente Quando eu corto uma peça Inclusive Eu dou preferência Para cortar na parte da manhã Para ali Para umas nove Eu já ter juntado Tudo a bagunça Sabe? Já ter juntado retalho Já ter juntado papel Enfim O que eu usei ali Eu já junto tudo Porque quando chegar Algum cliente Agora não acontece muito mais isso Porque eu também Passei a trabalhar Com horário agendário Então eu já sei Quando vem E quando não vem cliente Isso já é uma coisa Que facilita a vida demais Então quando Eu já termino de cortar Eu já junto ali Os retalhos Eu não consigo cortar Outra peça Com retalhos de outros Pelo chão Eu tenho meio que um tique Então isso já ajuda É um bom tique Sim E aí se eu estou cortando Uma peça azul Por exemplo E daqui a pouco Eu vou mudar para preta E hoje já começa A me dar agonia Aquele negócio no chão Eu já vou E já varro Já junto tudo E já tiro Manter limpo Para quando a pessoa chegar Se o cliente chegar Porque quando você não trabalha Com horário agendado Pode chegar cliente A qualquer mantenda E nesse momento Que ele chegar É bom que seu ateliê Esteja limpo Você esteja Bem apresentável Que seja uma calça jeans Com a camisetinha Eu mesmo vivo de calça jeans E camiseta Mas sempre limpinha Sempre com o cabelo amarrado Sabe Esses cuidados assim Que aparentemente Parece ser simples Mas dá uma diferença enorme Porque eu já ouvi isso Das próprias clientes aqui Nossa É diferente o ambiente dela Nossa Que clarinho Meu esposo Fez um espelho aqui Colocamos lâmpada Para quando a cliente vai provar A gente liga a luz Ela olha e já Gente É sensacional Vocês não tem noção Quem trabalha com costura Sabe quando a pessoa Veste a roupa Ela já fica ali Toda naquela insegurança Se vai gostar ou não Você liga a luz Ela consegue se ver Sabe os detalhes É outra situação Então tem todas essas Gente que é tão simples Exato Exato É coisas assim Que pode parecer Não fazer diferença Mas faz Faz uma grande diferença E aí essa questão Que o ambiente está limpo Você limpa também Organizada Seu ambiente organizado Não está aquele negócio Cumpre um armário Ou invista em uma prateleira Para você organizar os pedidos Não deixar aquele monte de sacola Eu já fui essa costureira Tá gente Não estou falando Não estou falando aqui Que eu comecei linda Maravilhosa não Eu já fui essa costureira Que deixava a sacola Tudo a mostra e tal Mas com o tempo Eu fui entendendo Que isso fazia diferença Porque o que você tem que fazer Para se destacar Ser diferente Fazer diferente Do que a maioria faz Porque costureira tem em todo lugar Inclusive quando eu cheguei aqui Eu lembro que eu fui toda faceira Em uma loja Em uma loja de aviamento Encontrei uma menina E aí fui perguntar Na época eu trabalhava Numa loja de uniformes Eu ainda não estava aqui Só em casa Só no ateliê E aí eu falei E aí como é que é De costuras aqui Em Tangará E tal Ai menina Olha Não tem quase De serviço Os clientes Tudo reclamam Eu Nossa Meu Deus Uma cidade desse tamanho Porque aqui é bem maior Do que onde eu morava E vai faltar serviço Lá em Colorado Não faltava Porque era bem menor E aí Eu comecei a me atentar Nos detalhes Sabe Eu andei visitando Alguns ateliês E tal Era isso Era isso que eu ia te perguntar Se você fez isso É uma boa dica Observar O que é que tem de errado ali Para você acertar no seu Exato E até para você saber A média de preço Da sua cidade Isso é muito importante Muito importante Porque assim O preço que eu cobrava O valor de uma peça Que eu fazia em Colorado Não é o mesmo preço Que eu cobro aqui Claro né Tem a questão Do custo de vida Da cidade em si Mas também tem muito a ver Com o valor Que a maioria das costureiras Cobram E assim né gente É claro que você não vai ir lá Na primeira costureira Se ela cobra 5 reais Numa barra Você vai pegar ela como parâmetro Não Você vai visitar o máximo Que você puder Procura os ateliês mais chiques Que tem na sua cidade E vai como um cliente mesmo Normalmente a gente não vai chegar Olha eu sou costureira E eu vim aqui Desligotar seu serviço Você não vai falar isso Mas vai como se fosse uma cliente Ou seja sincera E fala eu conheço a Lu Que inclusive me ajudou demais Da ponta Quando eu vim pra Tangará E ela sabia que era a costureira Que eu conheci lá Através do Instagram E aí Eu perguntei pra ela De costura Antes de eu vir até E ela me deixou super animada E quando eu cheguei aqui A outra menina disse que não Mas enfim Eu fiquei com esses dois Com essas duas falas Eu falei vamos ver Qual que vai estar com a razão E pra minha sorte Foi a Lu E aí eu conheci ela Através do Instagram E ela me convidou Pra ir lá no ateliê dela Ela trabalhava com Com costura sob medida Na época Hoje em dia ela não trabalha mais Ela só trabalha com consertos E ela sabia que era a costureira Ela sabia que eu queria montar O meu ateliê Inclusive Ela me indicou Várias clientes dela Porque como ela parou Com o sob medida Ela mandava tudo pra cá Manda até hoje Até hoje Chega gente aqui Ah a Lu me indicou Só que por que ela indicou Legal Porque ela Quando ela me conheceu E antes dela vir Ela nunca veio aqui No meu ateliê Ela nunca viu uma peça Minha ao vivo Ela me indicou Baseado no que ela viu Nas redes sociais E claro né Depois eu fui lá E conversei com ela E tal Converso com ela até hoje Tenho contato Então Fazer essa pesquisa né Se você quiser se identificar Ótimo Não tem problema Se você não quiser também Não tem problema também Vai pesquisa Ver como é que é o ambiente Ver se a pessoa Tem um ambiente Só pra atender Quem é que eu separei né Eu coloquei máquina Em um ambiente E o outro quarto Eu deixei pra provar Mas também é o lugar Que eu corto Então inclusive Por isso que eu já saio Juntando tudo o tempo todo Porque é o mesmo lugar Que os clientes provam as roupas Então fazer essa pesquisa né Ter essa referência Pra você fazer É diferente Do que a maioria tá fazendo E aí eu lembro Na época Eu fiquei super inspirada No ateliê da Lu Porque era bem Organizada Ela tinha um ambiente Que tava só as máquinas Ela tinha os armários Que tava com as roupas Então eu peguei Essa referência pra mim Aquelas que eu visitei Que era ali Uma baguncinha Sabe A mesa A mesa só de retalho E aí a pessoa ali Caçando o lugarzinho Pra cortar a roupa Aí eu olhei E falei Não Esse é Quer ver um detalhezinho Que é interessante Só um Se você só puder De tudo que a gente tá falando aqui Só puder aplicar Uma coisa Pra surpreender A sua cliente Faz o seguinte Quando você recebeu Um conserto Funciona mais pra conserto Porque você vai receber a peça Mas se for pra sob medida Você guarda todos os tecidos Os aviamentos Que aquela cliente traz Sabe onde? Prepara um saquinho Daqueles Igual de sapataria Só que de TNT Branquinho, tá? Não faz outra cor não Branco Branco é melhor Porque mostra Que tá limpinho Toda vez que estiver Limpinho Quando estiver Você limpa Lava o saquinho Aí o que você faz? Faz ele branquinho E põe em cima Atravessado assim Uma fita E uma rendinha Quando a sua cliente chegar Você mostra pra ela Não faz escondidão Ela tem que ver Faz na cara dela assim Ah, eu vou pegar a sua peça Pode deixar que eu vou guardar aqui Tá bem guardadinho Eu guardei a sua roupa Pode confiar Daqui a pouco vai estar pronto Quando o conserto estiver feito Aí você vê, né? A sua comunicação Em quanto tempo você Combinou com a sua cliente De deixar aquilo pronto Mas mostra pra ela Que tem o saquinho arrumadinho Coloca uma etiqueta Com o nome dela E você bota ali, ó Na sua prateleira Aquele monte de saquinho De cliente Ela fala Caramba Olha como ela cuida Da minha peça Olha como ela tem Várias peças aqui Vários saquinhos bonitinhos Tudo branquinho Tudo limpinho Arrumadinho Botou até uma fita Pronto Você ganhou Uma cliente Que vai entender Que você é diferente É uma coisa só E TNT é barato? Exato Costurar você já sabe Fitinha Fecha até na overlock mesmo Pronto Tá feito É isso aí Exato Detalhes Sabem diferença Sim, detalhes Detalhes Que não vai ter na loja Sei, ah, não tem Isso Não tem Só costureira faz Renner não tem Ela tem todos os estilos Mas isso não tem Isso Não é? É uma coisa que faz Um estilo único, né? Sim, claro Aí isso já O gancho Mais uma vez Olha aí Estamos afiados Então aí O tópico 5 Como tratar a cliente Como fazer com que elas Se sintam especiais Quais são as suas dicas Qual a sua experiência Edna? Então, Fernanda Eu acho assim Conversar Sabe? Conversar mesmo Não ficar naquela relação De Não, você me entregou Aqui a roupa Tipo, como se eu Tivesse de lado Do caso de um balcão E a cliente Tivesse do lado de lá Mas principalmente Isso acontece muito No sob medida O conserto Às vezes não É um jogo mais rápido Ali A pessoa prova E tal Mas no sob medida Tem muito isso Às vezes chega Uma cliente no ateliê Com tecido E aí ela vem Com a imagem De referência Da internet E aí você vê Aquele tecido Não vai proporcionar Aquele mesmo caimento Que tem ali na foto E às vezes Aquele modelo Pode não favorecer A cliente Porque ou Por uma questão De anatomia mesmo Do corpo Ou a questão Até de gosto mesmo Então a primeira coisa Pergunte pra ela Olha, você quer fazer Esse modelo Você tem o costume De usar esse tipo De decote Esse tipo de manga Você já usa? Porque assim, Fernanda Eu digo por experiência Própria Eu mesma Eu já cansei De ver modelo lindo Maravilhoso Na foto Fazer pra mim Eu não me identificar Então tem muito isso Acontece muito isso Com a cliente também Às vezes ela vem Com a referência Se imagina naquele modelo Só quando ela veste Ela vê que não Que ela não vê Com os mesmos olhos Que ela viu a modelo Então é muito importante Você E isso não tem a ver Com o trabalho da costureira Ou com a modelagem Não é É com a questão Do estilo da roupa mesmo Então é muito importante Que você tenha Essa conversa com a cliente Esse diálogo Pergunte o que ela gosta Se ela gosta Se ela gosta de tecido Mais encorpado Isso se ela ainda Não tiver comprado tecido É claro E se ela já tiver comprado Pergunte sobre o modelo Se ela gosta do modelo De decote Se ela gosta daquele tipo De manga Se ela já tem o costume De usar Você explica Não, eu estou perguntando Porque às vezes É um modelo Que você não tem o costume De usar E aí de repente A hora que fica pronta De repente você se olha No espelho E aí sabe Vai conversando Ela vai se sentindo segurança Ela vai saber Que você realmente sabe Do que está falando E sabe do que você está Sabe que você sabe Está ali se dispondo A fazer aquele serviço Então isso vai Criando um vínculo Muito grande Então eu acho Que eu até fiz Uns tópicozinhos aqui Ser atenciosa Que é essa questão Que eu falei Ser educada Eu já recebi Muita cliente aqui Que reclama Nossa Eu fui lá Em tal costureira Ela disse que não dava Para fazer Que o tecido Não sei o que Sabe A pessoa Quando não dá Acontece Acontece muito Da cliente chegar Com a quantidade de tecido Que não é suficiente Para fazer aquele modelo E aí às vezes eu falo Olha, não dá Aí a cliente insiste Porque às vezes ela acha O que você não sabe Enfim Mas você explica educadamente Fala, olha, não dá Porque essa peça Tem esse e esse recorte Tem que cortar assim Pega o viés Gostar mais tecido Enfim Você vai conquistar Você vai estar Contrariando ele Mas ao mesmo tempo Você vai estar conquistando Porque você vai estar Expondo a sua experiência Você vai estar falando Que não dá Você está contrariando Mas você está explicando O porquê Não é só que não Não dá para fazer Esse tanto aí Eu não pego Então é bem diferente Sabe O tratamento da cliente É costureira É uma coisa que você É Você costura Aí nessa hora Que você está lidando Com a cliente Você vira quase Que uma educadora Exato Você está educando A cliente Psicóloga Psicóloga Educadora Consultora de moda Exatamente E aí Essas questões Assim, sabe Fazer com que a cliente Se sinta única Aí quando for Por exemplo No dia de provar a peça Aí tem um ajustezinho Aí às vezes ela olha Não, está bom assim Às vezes tem certeza Está confortável Está apertando Sabe Não fica naquele negócio Naquela ânsia Não Pega logo e vai embora Sabe E quer entregar a peça E se livrar Não é assim Porque gente Eu tenho cliente aqui Que veio na segunda semana Mais ou menos Que eu tinha começado A trabalhar na loja Que foi a Lu Que me indicou Mais ou menos Uns três anos Ela é minha cliente Até hoje Até hoje Ela passa sol Faça chuva Ela vem aqui E por quê? Eu imagino que seja Pelo trabalho Obviamente Mas pelo atendimento também Ela chega A gente conversa Ela conta da vida dela Eu às vezes conto da minha Claro, isso dentro dos limites Profissionais ali Ninguém vai ficar O tempo inteiro Mas enfim Cria um vínculo Sabe A cliente se sente especial Fala Não, eu vou lá Porque ela Ela sempre me atende bem Ela sempre faz questão De fazer aquele ajustezinho Que às vezes Eu nem estava prestando A atenção que precisava Ela faz Ela se dispõe a fazer Então a cliente Se sente única E vai querer voltar Com certeza Eu pelo menos gostaria De voltar Se eu fosse num ateliê A pessoa me atendesse Sim E cria uma estimativa Também de tempo Para o atendimento Sim 20 minutos 30 minutos Que seja E claro Você vai cobrar Por esse tempo Dessa conversa Isso está incluso também No preço É porque o atendimento Faz parte das suas horas Trabalhadas Então você põe na ponta do lápis Quantas horas eu gastei Com aquela cliente Desde fazer a modelagem Cortar o vestido Fazer a costura Fazer a costura E também o atendimento A conversa O tempo que eu tirei A medida Tudo isso Gastou quantas horas com ela Coloca na ponta do lápis Ali o valor da sua hora Baseada no preço Do salário Que você deseja ganhar Que é o seu salário De acordo com o que Você escolheu De acordo com O tipo de clientela Que você tem De acordo com O público que você atende Na sua cidade Calculou mais ou menos Tudo isso Então até a hora Da conversa Que a Edna está aqui Nos ensinando Que é tão importante Também será cobrada Tem que manter A produtividade Porque vai chegar Um outro cliente Que também está Com o horário agendado Mas entenda Que o seu jeito De costurar É diferente Não é Recebi costura Tchau cliente Não é facção Que você só recebe a peça Fecha a peça Tchau peça Não Você está recebendo pessoas Você não trabalha Só com costura Tecido Linha e agulha Você trabalha com gente Isso que a costura Tem que entender Então você tem que ter Reservar um espacinho Para a modelagem Um espacinho Para a costura Um espacinho Para o corte E um espacinho Para atender a pessoa Gente com gente Exatamente E aí assim Até uma dica Para otimizar Esse atendimento É trabalhar com horários Agendados E aí você tem O prazo ali De organizar o seu ateliê Separar dias Da semana Que você vai atender Nem eu aqui no ateliê Eu senti que otimizou muito O meu tempo E a minha produtividade É separar dias Para fazer cada coisa Que eu trabalho Com conserto E com sob medida Então são dois Trabalhos assim Bem diferentes Então eu normalmente Separo os dias De modelagem Aí eu pego a peça De fulano De ciclano E faço a modelagem Aí fica o dia inteiro Em peça Porque eu sou a pessoa Que não consigo modelar sentada Mas enfim Aí no outro dia Ou dali a dois dias Vai depender Da quantidade de coisa Que eu decidi modelar Eu corto Deixo tudo preparadinho E aí no outro dia Eu vou para a máquina E isso é muito importante Porque às vezes Já aconteceu demais Eu ter três, quatro peças Tudo com linha preta Então você pega E vai É uma blusa de fulano Uma saia de ciclano E sei lá Uma calça de outra pessoa São clientes diferentes E aí é muito importante Você ter organização Você descrever de quem que é Enfim Separar E aí você otimiza Você não vai precisar Ficar trocando linha da máquina O tempo inteiro Você não vai precisar Que o overlock é um caos Que se a casa Precisa de amarrar Já foi Então você otimiza o tempo Aí outro dia Eu separo Para fazer os concertos E aí normalmente Eu trabalho com agendamento De horários Para atender os clientes também Porque Se o cliente chegar E eu estiver no meio De um corte E o meu ambiente aqui É pequeno Então eu vou ficar Em uma saia justa Ou eu vou ter que tirar Tudo de cima da mesa Enfim Então trabalhar com horário agendado É uma forma também De você demonstrar Que a pessoa é especial Que o cliente é Sim importante para você Que ele está indo ali No seu ateliê Que vai se sentir o único Não vai chegar ninguém E ficar te apavorando Não, eu preciso ser atendido Você está ali Para se dedicar ao cliente A atender ele em si Por mais que demore 30 Enfim, 20, 30 minutos Mas você sabe Que aquele tempo É para aquele cliente E ele também vai saber Porque ele vai se sentir Especial E que está sendo bem atendido Não é nada na correria Sim E se de repente Você está no seu ateliê No meio do dia da modelagem Está fazendo seus moldes E chega um cliente na porta Que ele não sabe Que você trabalha Com horário marcado Ele não sabe O que é que você faz? Você tem que estar treinada Para fazer uma coisa Chamada fechamento De agendamento Você vai ter que parar Sua modelagem É verdade Que o cliente está na porta Recebe ele rápido Tu te dá um prazo Em quanto tempo Você consegue fazer? Cinco minutos? Oito minutos? Tem cliente que é mais despachado Tem cliente que demora Mais um pouquinho Mas você tem que praticamente Criar um roteiro Onde você recebe o cliente E fecha a agenda Ao mesmo tempo Que você impressiona ele É assim Oi, tudo bem? Eu recebo Que eu só trabalho Com moda sob medida Mas eu vou receber Quer tomar um cafezinho? Aí mostra o que você faz O ateliê Já com a agenda na mão Então Essa data aqui Está disponível Eu vou poder te receber Assim, assim, assim Com horário agendado É bom para você Por esse motivo Aí você vai ter um benefício Tal Por essa questão E aí você apresenta O que é melhor para o cliente E a agenda está na mão Vamos fechar dia Tal, tal hora Posso te receber? Vou anotar aqui Qual o seu WhatsApp? Pronto E tchau aquela cliente Mas tem que Você tem que estar treinada Para fazer isso Para conseguir fechar O agendamento Aí está Agendou Recebeu o cliente Ele passou para você O que ele quer Seja um conserto Ou uma moda sob medida Você tem que estar treinada também Para fechar aquela venda Fechar a encomenda Da moda sob medida Ou fechar também A encomenda De tantos consertos Para que dia Que vai entregar Você tem que ter Esse treino de fechamento E aí Para você conseguir fazer isso Não te serve de nada Habilidade costurística Nessa hora Habilidade de máquina Habilidade de botar linha Na bobina Não adianta Você vai ter que estudar Outras coisas Aí você vai estudar Técnica de venda Técnica de Como atender o cliente Entende costureira Que é sobre outra coisa Ter um ateliê de sucesso Um ateliê de costura De sucesso Não é um ateliê de costura É um ateliê de venda De costura De sucesso Você vende com sucesso Seja costura ou pastel Só que aí no seu caso É costura Que você é costureira Não é pasteleira Entendeu? Mas é sobre vender É bem isso Agora vamos então Ao tópico 6 Para finalizar Fechar com chave de ouro Simbora Já passamos do tempo Edna Agora que eu vi Que tem o marcadorzinho Aqui na tela Meu Deus Já foi bom Então simbora Mas o papo está bom As costuretes Estão aprendendo Daqui a pouco Enviem aí para a gente As suas perguntinhas Nos comentários Costureiras Porque nós vamos Responder aqui Tudo ao vivo Que o negócio é Interatividade Nessa rádio Para manter a qualidade Da minha costura E serviço O que eu devo estudar? No que devo Me especializar? Então Aí vem de novo Partindo do nicho Que a gente falou Lá no primeiro tópico Se eu trabalho Com costura criativa Obviamente eu vou Eu vou estar mais Pesquisando E estar mais em contato Com a costura criativa Se é sob medida E assim por diante Mas assim Digamos que Eu vou falar por mim Que eu trabalho Com conserto E com sob medida Se eu tenho Uma maneira De fazer um ajuste Em um cos Por exemplo Será que existe Só aquela maneira? Eu não tenho Que me estagnar Eu não tenho Que me estagnar Eu vou fazer aqui Porque às vezes Já me aconteceu muito Da forma que eu faço Uma peça Ou que eu faço Um ajuste É muito mais demorado E difícil Do que uma outra forma Que eu aprendi Ou que eu vi na internet Ou que eu vi em um livro Que é até mais fácil De fazer Mais rápido E fica com Um resultado tão bom Quanto Então você tem que estudar Sempre E vale pra modelagem Vale pra modelagem Então nem se fala Porque eu Tenho o que? Oito? Nesses tempos Que eu costuro Enfim Oito, nove anos Que eu montei o ateliê Eu acho que eu Que eu nunca costurei Todos Eu não cheguei a costurar Todos os modelos E eu nunca vou costurar Todos os modelos Que existem na face da terra Vai ser alguém Vai ter sempre alguém Que quer uma gola diferente Uma manga diferente Que você nunca fez Então você tem sempre Que tá disposta A estudar Nunca ficar Não, eu já sei costurar Eu já sei fazer base de blusa Base de calça E pronto Base de manga E ok Agora o resto Vem por osmose Fala como biólogo Não vem Não vem Você tem que estudar Então sempre estudar Seja através de livros Seja através de internet Gente, o YouTube Que é De maneira mais fácil E prática De você aprender alguma coisa Através do YouTube No Pinterest Tem muitas fotos De acabamento Nossa Eu sou louca Nossa Eu tenho várias Eu tenho milhões de partes Nossa O que? A flora tá ali Olhando e salvando Então assim Você tem que sempre estudar E não se apegar A uma fonte só Porque às vezes Que nem eu Tem ali o Insta Eu sempre abro caixinhas E eu sempre interajo muito E uma pergunta Que eu sempre recebo Qual o melhor livro De costura? Qual o melhor método? Qual o melhor livro De acabamento? Gente O melhor É aquele que dá certo Pra você Mas não é porque Você achou um Que deu certo Que você vai Estagnar nele Não Eu só faço assim Eu faço essa reta Aqui desse jeito Eu vou morrer Fazendo desse jeito Eu não vou aprender Nunca fazer de outra forma Então não faz muito sentido Você tem que buscar Sempre estudar Porque uma hora ou outra Você vai descobrir Uma outra maneira De fazer aquela mesma coisa Que você sabe Ou com certeza Você vai aprender mais Do que você já sabe Que é muito bom Porque daí Quando você tem Um conhecimento muito grande Quando chega aquela peça Que você nunca fez Opa Eu já vi um vídeo Que fazia assim Eu já vi lá no livro Que tinha esse acabamento Aqui Que eu vou ter que fazer Nessa peça Que a cliente quer Ou nesse conserto Então isso dá sempre Gente Sempre, sempre, sempre E quando você gosta Você faz isso meio que Até no automático Sem perceber Você está ali Pesquisando referências Mas tem que ter paixão Uma história Minha filha Mas olha Não fica na posição De vítima não Sabe Te aconteceu algo ruim Usa aquilo pra crescer Usa aquilo pra se fortalecer Dá a volta por cima Ela fala Não, eu não vou ficar Aqui no chão não Tem uma frase Muito boa Que eu, Fernanda Ao longo da minha vida Sempre busquei lembrar Que ela Que era assim Ninguém vai pisar em mim A menos que eu me deite Então não se deite Porque as pessoas Passam por cima Mas se você ficar De pé Ninguém vai pisar em você Fique de pé Costureira Não abandone Esse sonho não Quantas vezes A gente Por necessidade Precisa trabalhar Em outras áreas Vai e volta Na profissão Você quer ser costureira Você tem vontade De trabalhar com moda Tá difícil o negócio Ah, então calma aí Que agora eu vou Trabalhar ali rapidinho Caixa de mercado Aí volta pra costura Ah, não Agora eu vou fazer Um bico ali Vou trabalhar Num posto de gasolina Aí volta pra costura E aí você Gente, é pra costura Que você sempre volta? Então é de costura Que você gosta Já que você tá Sempre voltando Volte pra ficar Faça direito Faça com capricho Não desanima não Não desanima a costureira Estuda, investe Sonha e realiza Porque tem costureira Que consegue E a costureira Que consegue Ela não é melhor Do que você Ela não é mais Inteligente com você Não é mais bonita Não é mais jovem Não é mais nada Ela só insistiu Com capricho Fez direitinho Faça direitinho Tem espaço Pra todo mundo E tem espaço Pra você também Seja caprichosa E sonhe e realize É isso que as costureiras Precisam entender Tá, não desanima não Força aí Simbora Tá todo mundo No mesmo barco Força não é peruca E não desiste E nunca achar Que por mais experiência Que você tenha Você nunca mais vai errar Você sempre vai errar E quando errar Eu sou o melhor professor Faça de novo Descosture Corte de novo Compre outro tecido É uma questão Que as costureiras Que estão iniciando Tem muito medo Ai, se eu errar A gente sabe O que eu fazia No começo A cliente me trazia O tecido O que eu fazia Corria lá na loja E via se tinha mais Porque eu sabia Que se eu errasse Eu podia ir lá E comprar outro Então é assim Se você nunca fazer Nunca vai perder o medo Nunca vai criar Ter confiança No seu trabalho E é bem por aí É que faça de novo Comece Recomece Não desista E cortar tecido errado Não arranca o braço De ninguém Não, imagina Não mata Não move Não alergue Derramou uma gota de sangue O máximo O máximo Vai dar uma feridinha No seu ego Que normalmente É o que mais nos pega Mas, Sara Espera rapidinho Então tá bom O ego Ele é abusado demais Não tem problema nenhum Em ganhar uma cicatrizinha Sim Problema nenhum Bota ele lá No lugar dele Exato Então, Edna Ai, que papo bom Finalizamos bem Que coisa boa Já foi uma hora Eu nem vi Meu pai Ai, que alegria Assim que é bom Então Vamos àquele momento Zig-zag Na nossa rádio do costureiro Você que é nosso ouvinte Você sabe que momento é esse Aquele momento É que a gente bota O convidado no desespero Tá? Vou tentar botar você No desespero É agora Então vamos lá Três perguntinhas Me respondam A primeira coisa Que vier na sua cabeça Este é o movimento zigue-zague Responda rápido Edna Qual o maior erro Que uma costureira Pode cometer Ao precificar as suas peças O maior Achar que seu Achar que seu trabalho Não vale O que ela acha O primeiro preço Que você pensar É aquilo que você tem que cobrar Não ficar diminuindo É isso aí Olha Que dica boa Essa é muito boa Porque quebra os paradigmas Na cabeça da costureira Gente Quando vocês começam a costurar Você tem o preço Você sempre tem Você não Isso aqui vale 50 reais Mas daí você come Não, mas Será que o fulano Tá cobrando tanto E vai diminuindo Daqui a pouco Você tá lá cobrando 10 reais Então o primeiro preço Que você pensar É isso Vai lá e faz Nossa Essa eu vou repetir sempre Edna Aprendi contigo Nossa Essa é muito boa O primeiro preço Que você pensar É isso Porque você já sabe O trabalho que dá pra fazer Então é aquele que vem Na sua cabeça Não, eu vou demorar tanto tempo Eu vou gastar esse E se isso é tanto Mas daí não ficar diminuindo Porque você começa a pensar demais Você começa a diminuir Então o primeiro que você pensar É isso É isso Dois Se você pudesse Recomendar um livro de negócios Vendas Algum livro assim Pra uma costureira Qual livro seria? Tem alguma Ai Nossa Eu não vou me lembrar o nome do livro Mas acho que é Costurar e empreender Um da capinha azul Ai, eu acho que eu tenho ele Eu acho que eu tenho Meire Eu acho que eu tenho Que eu tenho Deixa eu me achar Dá um pulo aqui pra mim Rápido Pega aquele livro ali pra mim Não, aquele ali Tá ali em cima É, procurar e empreender Esse mesmo Esse Esse aqui Esse aqui Esse aqui, gente É um livro Ó Sensacional Esse mesmo Tá no plástico Mas sabe por quê? Eu comprei Pra um cortear Pras minhas costuretes Ai, que maravilha Gente, olha Um livro sensacional Esse aqui Maravilhoso Eu fiquei conhecendo ele Através do canal Da professora Francis E aí ela faz lá Eu comprei Porque ela me recomendou E eu me apaixonei E eu me apaixonei Comprei E li E super recomendo A Francis influenciando a gente A comprar livro Que era dela Eu também comprei Exatamente esse livro Por conta dela Ela falou que era bom Eu comprei Aí gostei Comprei outro Tá aqui no plástico Pra recomendar Para as bordadetes E tem dicas de costura Também Ensina a fazer a peça Sim Mas também tem a parte De você montar Uma confecção Esse livro é muito bom mesmo Isso é muito interessante Que você não fica perdida ali Você tem um norte Muito bacana Agora três Complete a frase O maior erro Ao lidar com um cliente É Meu Deus Não se posicionar Não mostrar O que você sabe fazer Exato É o pior Porque ele não vai saber Se pode confiar em você Ou não Então você tem que se posicionar Como profissional E falar Não, você fazer isso Custa tanto E ponto Não ficar Preto no branco Nada de cima do muro Não Se ele sentir uma desconfiança Já era Minha filha Vai pedir desconto Vai dizer que Que é mais barato Que fulano tá mais barato Então é isso Você tem que mostrar Se você sabe fazer Sim, sim, não, não Combrar por isso Exato Exato Agora vamos responder Aos comentários Simbora Tá todo mundo falando aqui Que é o livro A Leonice já falou Eu preciso Eu quero esse livro E não é tão caro não Tá Não é um livro assim Nossa Vai deixar o olho da cara É um preço bem legal É um livro bom e barato É Deixa eu ver se eu acho Uma pergunta boa aqui Pra tu responder Edna Vamos lá As costuretes Elas estão conversando Entre elas Isso que eu acho Maravilhoso Nos comentários Elas conversam Elas tiram as dúvidas Contam história Uhum Cadê Ela falou Firme e forte Aqui A costureira Olha isso aqui Olha isso aqui Isso aqui que é uma coisa boa Quando isso aqui acontece Rose Reinaldo falou Segue o canal da Edna Ela é muito caprichosa Dá dicas maravilhosas Gente obrigada A Rose sempre me acompanha A gente sempre conversa muito Obrigada Rose pelo carinho Que bom que você tá aqui Ó Agora uma perguntinha pra tu Edna Arrasa nessa resposta Atelier Costura Arte Perguntou Costura Arte Qual manequim pra costura Você indica Para quem vai começar O sob medida Então Vai depender Do que você tem E tá disposta a investir Porque a gente tem Aqueles bustos de costureira Que são bem baratinhos A gente encontra no mercado livre E tem o manequim de mulagem Né Esses da Draft Industriais Profissionais Então Se você puder Investir Em um profissional Da Draft Inviste no profissional Porque a anatomia do corpo É Ontem eu fiz um Topzinho Ele tem A pessoa tem o corpo Igualzinho do manequim Então você vai ter Ali muito mais facilidade Porque assim Você não vai ter a sua cliente Né No seu ateliê Pra ficar ali provando a roupa O tempo inteiro Então se você tem Um manequim profissional Você já vai ter as noções De proporções De corpo De busto De curvas Então se você puder Investir Em um manequim profissional É melhor que seja um profissional Mas se não Um bustozinho simples De costureira Já quebra muito o galho Eu inclusive Trabalhei muito tempo com um E só depois Investi no outro Né Então já dá sim Pra você ter uma noção E se desenrolando Aí no sob medida É isso aí E olha A Ateliê Costura Arte Gostou de você Olha o que ela falou Amei a Edna Gente vocês são as fofas Eu já amou Eu já vi ontem Porque eu disse que ia participar Fiquei muito feliz Inclusive vou responder Todo mundo depois Ai que alegria Ó tem até aqui Uma bordadete minha Que agora eu tenho que mostrar Minhas bordadetes A Lácia da Faustina Falou Bom dia Fernanda E você reconhece Pelos diamantes Se bota diamante No comentário É bordadete Você já sabe A senha É o código Então Edna É isso Vou tirar aqui A comentar Simbora finalizar Então Quero muito te agradecer Pela sua presença Aqui com a gente Obrigada pela sua generosidade Seu jeito de explicar Muito simples Muito acessível Mas muito certeira Mulher Tu é poderosa Então agora a gente Quer te conhecer mais A gente quer ver O seu trabalho de pertinho Onde é que a gente Te encontra nas redes sociais Passa aí todos os seus contatos Então Eu estou no Instagram Tem a página no Face também É com esse arroba aí Acho que aparece Para todo mundo A ateliê é de Oliveira Estou começando agora No Youtube também A pessoa está aqui Brigando com as câmeras ainda Mas estamos lá No início do vídeo Mas estou indo para o Youtube também Que eu gosto muito de ensinar Eu gosto muito de falar Acho que você já percebeu E aí eu gosto muito de ensinar Porque tem aqueles macetezinhos Que a gente aprende Só ali na batalha mesmo No dia a dia E eu acho muito interessante Levar isso para mais gente O Youtube é uma ótima Plataforma para isso Então o Youtube O Instagram É tudo ateliê É Edna Oliveira No Face também No Instagram Eu estou ali mais presente Do que no Youtube No Face Estou ali postando meus stories Enfim Então quem quiser acompanhar Ali da batalha Do dia a dia aqui É só seguir lá Arroba ateliê É Edna Oliveira Tem stories Tem foto no feed Agora está um pouquinho Jogada as traças Porque eu estou Dedicando um pouquinho Mais no Youtube Então é muita coisinha Para aprender E aí Somos pessoas de cobertor curto Tampa um lugar E tampa outro Mas enfim A gente vai levando É isso aí Vai manobrando os pratinhos Mas eu estou sempre por ali Se vocês quiserem acompanhar Tem dicas também de costura É só seguir lá o arroba Que a gente vai conversando por lá Me mandem mensagem também Sempre respondo as minhas vezes Com algumas dúvidas Às vezes demora um pouquinho Porque é corrida ali no dia a dia Mas sempre respondo Quem me manda mensagem Sabe que eu sempre respondo Ah que coisa boa Edna Adoramos te conhecer Então eu quero te agradecer Obrigada pela presença Topou participar aqui da rádio Com a gente Foi super generosa Em todas as respostas Eu quero agradecer também As nossas ouvintes costureiras Obrigada Porque você reserva um tempinho Toda quinta-feira de manhã Para ficar aqui com a gente Conversar Aprender Trocar ideia Então obrigada mesmo Pelo seu tempo E pela sua confiança Quinta-feira que vem Nós voltamos com mais um episódio E é isso Ah gostou desse? Compartilha Para aquela sua amiga costureira Que precisa conhecer A nossa rádio É isso aí E nós voltamos então Semana que vem Um beijo E até o próximo episódio Foi um prazer Tchau, tchau Beijo Tchau, tchau